Música 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 É isso aí! 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 Olha a sua filha! Não, não, não! Assim, já está um minuto! É isso aí! Eu tava meio grito, na verdade. Fique à esquerda, né? Essa mulher vai vir! Ai, meu, para! Meu, faz bem pra cima! Ô, meu! Não, uma vez que eu tinha um pará, assim, lá na praia, é uma mão em baixo! Não, não, não! Faz um rabo! Ô, meu! Isso aqui está muito devagar, meu! Ai, meu! Ô, meu! Nossa, eu tô gritando e ninguém me acompanha aí, meu! Ô, meu! Vai mais apagar pra cima! Ô, meu, meu! Eu descobri desde a cabeça pra baixo! Ô, meu! Ô, meu! Ô, meu! Agora não dá mais chão na barriga! Foi! Foi! Mas ele estrangeou! Ô, meu! Gostei de brincar! Ô, meu! Tô, meu! Aaaaah! O que é o grito é mais emocionante, entendeu? Dá um grito aí, né? Ai, para! Ah, não! Tem ninguém que inventa! Como é que é o nome desse parque? IUPI! Que IUPI? IUPI! IUPI! Ah, esse parque aqui é do... Parabéns! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, eu tô bem! Ah, eu já parado! Ah, eu já parado! Vai lá pra mim! Agora vai lá pra mim! É um muro pra mim! Ah, tá parando! É um muro pra mim! É um muro pra mim! Olha aquele outro lado! Vamos naquele lado e a gente filma lá! Acho que a vez que trabalha! Ai meu, não! Ainda não filmasse! Uma outra vez que a gente fala! Tchau!